Olá, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Esse é o Fala Mercado número 9, onde eu respondo perguntas que vocês fazem nas minhas redes. Hoje eu vou responder o Alisson de Sá, que gostaria de saber quais são as principais diferenças, ou qual é a principal diferença entre a análise fundamentalista e a análise técnica, perfeito? Antes de responder o Alisson, eu só gostaria de pedir ajuda a vocês. Então, para quem tem sua dúvida também, entra aqui no meu blog e vem aqui em Tire Suas Dúvidas, clicando aqui você pode colocar sua dúvida, seu nome e seu e-mail, que eu vou ter o prazer em tirar sua dúvida e, de certa forma, você vai dar conteúdo para eu colocar no meu blog, que é o André Moraes na Bolsa, deixa eu tirar isso aqui, andremoraesnabolsa.com.br. Aliás, se você gosta de mercado de ações, está aprendendo, digita aqui seu nome e depois seu e-mail, porque toda vez que tiver um novo vídeo, eu vou avisar vocês do e-mail, perfeito? Bom, eu entendo que a análise fundamentalista, ela é uma análise muito, muito interessante, e muito melhor do que a análise técnica para médio e longo prazo, tá? É uma análise que vai olhar o fundamento da empresa, o seu valor, diferente da análise técnica que olha o preço. Então, uma empresa que tem um grande valor, que atua num setor promissor, que tem lucros consistentes, que tem uma dívida equilibrada, que tem uma gestão que te agrade, é uma empresa que provavelmente já tem valor e que vai criando valor ao longo do tempo. Ou seja, por mais que o mercado passe por crises, por mais que o mercado passe por momentos de euforia, por mais que você tenha em certos momentos de muito pessimismo, ou de desespero, quedas bruscas, enfim, como a empresa cada vez tem mais valor e, portanto, lucra cada vez mais, geralmente paga muito dividendo, no longo prazo, essa empresa que tem muito valor, tem o preço da sua ação evoluindo. E aqui a gente fala em preço. Mas quando você compra ação de determinada empresa olhando os seus fundamentos, na maioria das vezes você tem uma ideia de casamento com aquela ação. Ou seja, você vira realmente um sócio da empresa. Então, o valor da ação é até menos importante do que... O preço da ação é até menos importante de quanto valor aquela ação vai entregar ao longo do tempo, o quanto ela vai pagar de dividendo, o quanto ela vai crescer em relação a lucro, o quanto que ela vai ter de crescimento no setor que ela atua, enfim. Tudo isso, quando estudado, e se determinada empresa tem tudo isso, acaba dando para aquela empresa valor. E você, portanto, faz uma aposta de médio, de longo prazo, exatamente tentando ficar sócio e participar da evolução dessa empresa. Então, trazendo aí para o português mais fácil de ser entendido, você olha para a empresa e fala, cara, este cara aqui, essa empresa, ela consegue gerar mais valor para o dinheiro do que eu consigo colocando meu dinheiro na renda fixa, tá certo? Então, na renda fixa agora eu tenho um ganho de 7% ao ano. Essa empresa aqui, ela cresce 20% ao ano, ela me paga quase tudo em dividendo, ela atua num setor que pode crescer para caramba, ela tem uma gestão competente. Então, eu vou achando que essa empresa cria valor, que ela consegue entregar muito mais do que eu conseguiria na renda fixa, ou fazendo até minhas escolhas aí sozinho, eu vou investir nessa empresa, vou me tornar o sócio dessa empresa. Então, a análise fundamentalista, ela olha muito valor. Ao contrário da análise técnica, que é uma análise unisclusivamente de preço. Não é meu caso hoje, mas já foi um dia. Quando eu comecei, às vezes eu fazia operações olhando o gráfico de determinados ativos, que eu nem sabia que empresa era, o que ela fabricava, enfim. Por quê? É claro que esse problema já foi resolvido, até espero que seja. Você não pode ser um ignorante completo, né? Você tem que saber exatamente onde você está colocando o seu pé e essa experiência de saber o que todas as empresas fazem vem com o tempo, tá? Mas isso nunca foi importante na tomada de decisão com a análise técnica, porque o que importa na análise técnica é a evolução do preço com o passar do tempo, né? E a identificação de tendências, perfeito? Que são tendências que, diferente da análise fundamentalista, que olha para um prazo de anos, essa tendência pode durar alguns dias, quando a gente está falando de uma operação de swing trade, alguns minutos, quando a gente está falando de operação day trade, ou até mesmo alguns segundos, né? Quando você está fazendo uma operação scalper, né? A análise de fundamento, ela olha para a empresa e o valor daquela empresa, portanto a opinião sobre aquela empresa, não muda. Se é compra, provavelmente vai ser compra pelos próximos seis meses. Na análise técnica, principalmente quando você usa gráficos de períodos muito curtos, você às vezes tem mudança de direção no preço, algumas vezes por dia, ou algumas vezes por semana, ou algumas vezes por minuto, depende aí do tempo gráfico que você está utilizando. Então, o que eu acho é, a análise fundamentalista te ajuda ao encontrar o valor das empresas para que você consiga fazer investimento de médio e longo prazo. A análise técnica te mostra qual é a tendência do preço para que você consiga acertar o timing do curto prazo. Então, para resumir, mais uma vez vai ficar fácil, eu entendo que a análise técnica é uma análise feita para o curto prazo, a análise fundamentalista, uma análise feita para médio e longo prazo. Perfeito? Alisson, espero que sua dúvida tenha sido respondida e aguardo aí as perguntas de vocês para fazer o nosso novo Fala Mercado. Perfeito? Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.